Maricinho, agora o que vai ser? É uma soudinha de... É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver, Corretos e ar, corretos e ar, e água a ferver, Dá pouco trabalho, é fácil fazer, barropa! Agora o que vai ser? É uma soudinha! Aplausos 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 Fala aí, querido, pô. Porque é a aldeia do luxo. A aldeia do luxo. Vamos lá. A aldeia do luxo. A aldeia do luxo. A aldeia do luxo. Boa, é uma maldita! Obrigado! Babalho! Boa, é uma maldita!